Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e hoje eu vim pra um vídeo que vocês me pediram pra gravar, que é mostrando um pouquinho como é minha rotina na madrugada. Então depois de ficar um tempinho na cama mexendo no celular, eu resolvi levantar, acender as luzes e aí sim, digamos, começar o meu dia, porque eu prefiro mil vezes ser produtiva na madrugada do que durante o dia, então bora lá! Como de costume eu comecei a minha madrugada estudando, pra quem não sabe eu sou estudante de direito, eu tô no terceiro ano da faculdade e estou tendo aulas EAD, então pra não deixar acumular tudo eu tô fazendo bastante revisão em casa, mas minhas provas acabaram recentemente, então eu não vou passar essa madrugada em específico estudando o tempo todo. Vai ser só um estudo bem rapidinho pra não deixar a matéria atrasar, porque eu acho que é bastante importante a gente manter tudo em dia pra depois não entrar em desespero. Então eu vou ficar uns 30, 40 minutinhos resumindo, fazendo algumas anotações, ou seja, eu comecei esse vídeo mais ou menos uma hora da manhã, até umas duas horas no máximo eu já vou ter parado de estudar. Vou fazer outras coisas, como treinar a caligrafia, colocar em dia as notícias dos famosos, gente eu adoro ficar vendo essas coisas, sabe? Não sei quem ficou grávida, daí a pessoa mostrou como que foi o parto, não mostrou o parto né, mas contou como que foi. Meu, eu adoro ver essas coisas, e isso porque eu morro de medo de criança, vocês não tem noção, não põe uma criança no meu colo que eu começo a chorar de medo e devolvo pra mãe. E os materiais que eu tô usando nesse resumo são os de sempre, caneta preta da Uniball, que é a Uniball Signo, marca-texto da Estabila ou da Faber-Castell, e por aí vai gente, tem Tombol também, que é a Brush Pen que eu uso bastante, eu acho que basicamente é isso, esse não foi um resumo tão elaborado né, todo cheio de frufru que eu faço normalmente, foi um resumo mais básico, então eu usei menos materiais. Como vocês sabem, estou tendo aulas online né, e hoje eu tive uma aula online das 7h às 8h40 eu tenho aula, e depois volta só às 9h e vai até às 10h40. A primeira aula gente, eu deitei, fui assistir na cama, porque tá muito frio na minha cidade, eu moro no sul de Minas, aqui tá bem frio. Meu, eu dormi, eu apaguei total, total, nossa senhora, acordei com a minha mãe me chamando, perguntando se eu não tava assistindo a aula, e eu claramente não estava assistindo, e ela perguntando se a gente ia jantar alguma coisa, ia pedir alguma coisa fora, fazer a votação aqui da casa do que seria o jantar. Então não, não sou aluna perfeita, mas eu acho que isso eu já mostrei pra vocês diversas vezes, que eu não sou e tô longe de ser essa aluna perfeita né, porque eu falo disso, que nossa, eu só tiro nota boa, que eu sou boa em tudo que eu faço, de estudo, então não, tô bem longe de ser. Mas foi isso que aconteceu, eu queria compartilhar com vocês, a segunda aula eu assisti bonitinha, acordadinha, sentei na cama, falei não, vou ficar sentada agora, porque deitada eu vou dormir de novo, então criei vergonha na cara e assisti a aula. Mas enfim gente, meus estudos hoje foram basicamente isso, na madrugada né, tirando a parte da noite, que foi a aula que eu tive, mais ou menos, e chega de estudos da madrugada, então eu paro um pouco, dou uma alongada, uma esticada aí no pescoço, infelizmente vocês não vão poder ouvir o meu pescoço fazendo os barulhos um pouco estranhos, mas tudo bem. E eu fui treinar então caligrafia, um amigo meu me mandou no Instagram um vídeo de uma pessoa, não sei se é um homem ou uma mulher, fazendo um desenho e usando uma técnica que digamos é bem simples, pra dar o efeito 3D, e eu tentei reproduzir na caligrafia, então eu tentei passar pro escrito que eu vi no desenho, mais ou menos. O problema foi na hora de usar a caneta branca, que eu só tava com uma caneta branca disponível, como vocês sabem eu encaixotei muitas coisas por conta da reforma do meu quarto, e essa caneta branca que tava disponível, que é a Pilot G2, é horrível gente, a Pilot G2 é maravilhosa, mas a branca é péssima, cara não aparece cor, ela é horrível, simplesmente horrível, então eu tive que usar corretivo em caneta, daí ficou um traço muito grosso, vocês vão ver aí, mas eu acho que no final até que ficou um efeito legal. Tchau! Tchau! Vou fazer de novo pra treinar, pra melhorar algumas coisas, por exemplo, a distância das letras, eu acho que tem que ficar um pouco mais distante, porque tem borda, né, a borda azul e a vermelha dos dois lados, então fica muito apertado, eu acho que eu poderia deixar as letras mais espaçadas. E usar a caneta branca, né, porque sem dúvidas ficaria melhor, menos grosseiro do que o corretivo, o corretivo sai muita cor, mas olha só mais ou menos como que é o efeito. E pra continuar o meu treino de caligrafia, enquanto eu treino, inclusive, eu tô assistindo vídeos, tá? Eu tô assistindo um vídeo da Nanats agora, e eu tô usando a apostila de uma amiga minha, custa 15 reais só, e você pode imprimir quantas vezes você quiser, então é uma apostila que você vai poder fazer pra sempre, vale muito a pena adquirir de verdade, eu posso deixar o link aqui na descrição pra caso você tenha interesse também, dá pra pagar por boleto, cartão, enfim, é muito fácil comprar, eu recomendo bastante, sem contar que você tiver alguma dúvida e mandar no Instagram da Thaís, que é a dona da apostila, ela vai te responder super tranquilo. E ela ensina nessa apostila, além de usar a caneta de ponta-pincel, a usar a caneta comum também, tipo Bic, sabe? Pra fazer o efeito que eu faço com a caneta em ponta-pincel. Então é muito, muito legal e muito completa a apostila, sem contar que é barata. E tem vários canais no YouTube que eu adoro assistir, um deles é o da Nanates, como eu já falei que eu tava assistindo, e meu, eu sou muito viciada em ler comentários dos vídeos, vocês são assim também? E às vezes eu presto mais atenção nos comentários que eu tô lendo do que no próprio vídeo. E eu não sei se eu falei pra vocês sobre... essa parte da reforma do meu quarto, mas a nova decoração, os itens de decoração que terão no quarto, serão todos rosé. Então eu tô vendo na internet alguns itens, coloquei lá, itens de decoração rose gold para quarto. Então, cara, eu tô vendo muitas inspirações, muitas inspirações mesmo. Eu acho que essa semana já chega o guarda-roupa aqui em casa. É o prazo final, né, digamos, de entrega, dia 25, então tá quase, mas eu acho que essa semana ele já chega. E eu tô muito ansiosa pra montar, principalmente o guarda-roupa, sério. Faz muito, muito tempo, coisa de, sei lá, uns dois anos que eu quero trocar o meu guarda-roupa. E chegou a hora, gente, então eu tô muito feliz. E tirei um tempinho na minha madrugada pra dar uma limpada na minha sobrancelha também, principalmente ali embaixo, sabe? Esse lugarzinho aí mesmo que eu tô tirando, não sei se tem nome específico, mas eu não manjo de tirar sobrancelha, então eu tenho esse equipamentozinho aí que ele é... como chama aí, gente? É uma maquininha que corta os pelinhos, então cresce bem rápido porque não tira raiz nem nada, ele só corta mesmo. Mas já tá me ajudando e me salvando muito nessa quarentena, porque sobrancelha é uma coisa que me incomoda demais. E depois eu fui pro Twitter e fui ver o que que tava acontecendo. Em primeiro lugar tinha uma hashtag pedindo pra salvar uma garota do YouTube, chamada Bel, que tem um canal que chama Bel para Meninas, Bel e Fran para Meninas, a mãe delas que chama Fran. Ai, gente, eu não entendi muito bem, não, que eu fui lendo rapidinho, mas pelos vídeos que estavam postando ali, parecia que a mãe tava obrigando a menina a gravar coisas que ela não queria. Tá bem polêmico, inclusive hoje, no dia seguinte, quando eu tô narrando esse vídeo, o Luiz Bach, eu acho que é isso que ele chama, de um jornal super famoso da Record, vai falar sobre isso no programa, inclusive ele fez uma postagem no Instagram também falando, pediu até pro pessoal mandar direct pra mãe, pra mãe responder ele, porque essa Fran não tava respondendo. Então tá bem polêmico o negócio, bem tenso e é bem triste se realmente for verdade. Fiquei sabendo também que o Ministério Público já falou com essa mãe há uns anos atrás, mas basicamente é isso. E depois eu falei, ah, vou dormir e tchau, gente. Boa noite pra vocês. Essa foi um pouquinho da minha madrugada. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri